Música Nosso de cada dia não dá luxo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Papai, estou na tua presença e oro a ti com o teu filho, do que nós oramos, com o teu filho em cima e os discípulos amém. 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 Eu me volto a ti, em busca da tua misericórdia... Misericórdia! Misericórdia de mim e dos teus filhos no mundo. Misericórdia de mim e dos teus filhos no mundo. Misericórdia de mim e dos teus filhos no mundo. Misericórdia de mim e dos teus filhos no mundo. Misericórdia de mim e dos teus filhos no mundo. Misericórdia de mim e dos teus filhos no mundo. Misericórdia de mim e dos teus filhos no mundo. Livra-nos do mal. Amém. 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 o poder, a autoridade que só tu tens, a saudação, para que ela seja, alimento para o meu corpo, purificação para a minha mente e para o meu coração, para a minha alma, para que o meu espírito seja a forma de sinta. Abençoa, ó Espírito, e a dor de te abençoar, e a dor de te abençoar, amém. Abençoa, ó Espírito, e a dor de te abençoar, amém. Tende misericórdia de mim, dos meus irmãos que estão junto em mim, e desses meus irmãos que estão junto comigo, nesta oração. Papai Celestial, tende misericórdia de mim, tende misericórdia desses cinco irmãos que estão junto comigo, tende misericórdia dos teus filhos no mundo inteiro, Abivão de Baixemaya, tende misericórdia de mim, tende misericórdia desses meus irmãos que a pauta de Deus, tende misericórdia dos teus filhos, abivão de Baixemaya, tende misericórdia de mim, tende misericórdia desses seis irmãos que estão junto, tende misericórdia dos teus filhos, a Pai Celestial, tende misericórdia de mim, tende misericórdia desses meus irmãos que oram comigo, tende misericórdia dos teus filhos no mundo inteiro, Papai Celestial, tende misericórdia dos teus filhos no mundo, Papai Celestial, tende misericórdia, tende misericórdia dos teus filhos no mundo inteiro, O Pai Nosso que está no Céu, santificado seja o que o Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assina a terra, o Pai Nosso Céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles tempos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, 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 amém. Que louco, que bendito, que louco, grande povo. Que adoro, que amo, papai. O Pai Nosso Céu Estaremos juntos de novo, orando, buscando as bênçãos e as graças de Deus. Amém. Que papai te abençoe, meu irmão e amém. Que papai abençoe os Teus filhos, Senhor. Fique na paz. Tchau, tchau.